Os imóveis desocupados da União serão vendidos pela internet a partir de hoje. São prédios, lojas e terrenos sem uso. Vamos ao Rio de Janeiro, Igor Santos tem os detalhes pra gente. Igor, bom dia. Bom dia, Renata. São 109 imóveis que estarão à venda em 7 estados e no Distrito Federal. O lote todo foi avaliado em cerca de 100 milhões de reais. Mas o governo pretende vender 906 imóveis com expectativa de arrecadação de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Entre os imóveis que serão vendidos está o edifício A Noite, um prédio histórico de 22 andares no centro aqui do Rio de Janeiro. Conhecido como o primeiro arranha-céu da América Latina, ele foi inaugurado em 1922. O edifício também abrigou a Rádio Nacional e foi administrado pela empresa Brasil de Comunicação, a EBC. A venda será feita pelo sistema de concorrência eletrônica, em parceria com o CERPRO. Qualquer pessoa física ou jurídica pode manifestar o interesse pela compra. O formulário está disponível no endereço imóveis.economia.gov.br. Renata. Obrigada pelas informações, Igor. Obrigada. 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 Obrigada.